Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católico, espírito e de todo credo religioso, você de São Paulo, do Brasil e fora do Brasil, você de outro país aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura do salmo do capítulo vinte e três, o salmo, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Salmo vinte e três. Amém? Salmo do capítulo vinte e três. Glória ao nome de Jesus. A paz do senhor, Annalisa Medeiros, glória ao nome de Jesus, Jesus, paz do senhor e e da reis. Eu vou ler aqui a palavra de Deus enquanto os irmãos estão encando, amém? Diz assim, o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ditar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereira da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, preparo uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Cuja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias. A paz do senhor, irmão Ângelo, seja bem-vindo, irmão Ângelo, irmã Linete Borges, irmão Juarez, o Grória, o Salmo de Vitória, o Salmo do capítulo vinte e três. Nós temos o nosso, nosso, nosso Deus, como o nosso pastor e Davi, ele tinha uma experiência profunda como pastor de ovelha e ele detalhou aí os cuidados de um pastor para com a ovelha. Aleluia. Deus está cuidando de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem mesa preparada, aleluia. Deus tem livramento, ele te livra da queda, te livra, aleluia, de se afastar da presença dele, de sair do aprisco, de cair do abismo. Então, é ele o seu pastor, é ele que te guarda. A paz do senhor Gilson Moura, Elisete Reis, nós temos um pastor que nos ama profundamente, né? Esse amor, ele vai além do nosso entendimento. Glória ao nome de Jesus. Ele ama o homem e a mulher de uma maneira profunda. Você vai meditar na Bíblia e ele falando com o profeta Ezequiel, ele diz que ele não se agrada da morte do ímpio, né? Que o homem morra na impiedade, que o homem morra sem a salvação, que o homem desce a cova, aleluia, sem ser salvo. Glória ao nome de Jesus. Ele não se agrada, mas ele tem prazer quando o homem, a mulher, se arrepende dos seus erros, dos seus pecados e se converte, aleluia, e aceite a ele como o único salvador e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Jesus, ele falou como o nosso pastor, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Você vê Davi, pastoriano, cuidando das ovelhas, defendendo as ovelhas do leão, defendendo do urso, e quando ele se depara com o gigante, ele já tinha um testemunho, né? De vitória, um testemunho de que ele era valente. Davi não era um covarde, né? Ele estava ali cuidando das ovelhas, mas ele tinha virtude, e a virtude de Davi era de coragem. Deus está procurando homens e mulheres corajosa. Corajosa para pregar a palavra para o traficante, para o ladrão, para a prostituta, para aqueles que estão perdidos nas trevas. A esperança deles é a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que têm a palavra, aqueles que têm o cajado, aqueles que têm autoridade para entrar no campo do inimigo, aleluia, e tirar as ovelhas perdidas das garras de Satanás. O glória, Deus tremendo, ele diz na sua palavra, O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ter fama, ter um nome, ser renomado, ser conhecido, né? E perder a sua própria salvação? Nem o ouro, nem a sua prata poderá salvar naquele dia. A Bíblia diz, Não ajunteis tesouro na terra, onde atrás se a ferrugem corrói, mas ajuntai um tesouro no céu. A nossa vida aqui é como a erva do campo, né? Jeremias, o profeta, disse, Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do Senhor subsistirá eternamente. De eternidade em eternidade, a palavra permanece. Passa uma geração, vai-se outra geração, mas a Bíblia continua aí se cumprindo. O glória, Jesus falou, que não passarás, passarás os céus e a terra, mas as suas palavras há de se cumprir. Não vai passar nenhum tio, nem uma vírgula. Tudo que está escrito por ele há de se cumprir. O glória, aleluia. É uma live de vitória, é uma live a qual nós temos Jesus, como o nosso pastor, aleluia, o supridor de todas as nossas necessidades. Ele é o cordeiro que Abraão profetizou. O Senhor proverá para si o cordeiro. Ele morreu por nós, aleluia, trouxe sim, aleluia, a promessa da vida eterna, a promessa da salvação. Aleluia. Vamos orar, vamos falar com Deus, não quero prolongar essa palavra hoje. Amém, meus irmãos? E Deus tem vitória garantida, aleluia, nessa noite, pra minha vida e pra tua vida. Aleluia. Meu Deus amado, querido Deus e eterno Pai, nessa noite de segunda-feira, meu Pai, aqui estamos como pó, como cinza, como barro, como pecador. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, nossas falhas. Perdoa os teus filhos. A paz do Senhor, Elisete Reis, Deus é bom, a paz do Senhor, Vitor Mota, a paz do Senhor, Elisângela Oliveira, Juliana Moraes, Daiane Gomes, Elineide Borges, aleluia, Annalisa Medeiros, ó Espírito de Deus, vai trabalhando, meu Pai, joga por terra, nessa noite, as barreiras, murar e os impedimentos. Joga por terra os embaraços, meu Pai, eu creio no Deus Todo-Poderoso, no Deus Grande, no Deus Verdadeiro, ó Espírito Santo, joga por terra o nosso inimigo, o nosso adversário, meu Pai da glória, é o Senhor que opera, tanto querer, como efetuar. Isaías, o profeta, ele disse que operando o Senhor, quem impedirá, sendo que as suas mãos está estendida para abençoar, quem, pois, a invalidará. o Senhor opera com muitos ou com pouco, o Senhor é o Deus de perto e é o Deus de longe, o Senhor trabalha em São Paulo, em todo o Brasil, em todo o mundo, alabá e abuquinaia, a tua palavra diz que a terra está cheia da sua glória, e pelo resplendor da sua presença, braças de fogo se aceite, alabá e abuquina gassurikimináia, quando a tua presença passa aí, meu Pai, esta irmã, e este irmão é como uma brasa de fogo, ele sente a presença, ele logo, meu Pai, alabá e abuquina gassurikimináia, aleluia, é tocado por esta presença, meu Deus, a qual ele também sente o fervor do meu Pai, ó Espírito Santo, acende as brasas nessa noite, como diz a tua palavra, não deixa apagar o pavio que fumeta, a paz do Senhor Zico Silva, paz do Senhor Daiane Gomes, paz do Senhor Maria Prates, ó Glória, Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, rei da glória, quem é este rei da glória, que vem saltando sobre os montes, é ele, Jesus, alabá e abuquina gassurikimináia, meu Deus, nos guarda do inimigo, nos guarda do adversário, nos guarda da cilada do diabo, meu Pai, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e abuquina gassurikimináia, Daniel, meu Pai consagrava, buscava, aleluia, meu Deus, e o Senhor revelava, aleluia, Daniel, em sonhos, em visões, e além de revelar, dava também, em, a interpretação, alabá e abuquina gassurikimináia, alabá e abuquina gassurikimináia, odeio os da glória, é uma noite de vitória, é uma noite de culpa, é uma noite de milagre, e eu creio, meu Pai, que o Senhor vai curar as enfermidades, porque diz a tua palavra, e pelas pisaduras, como o sarato, olha aí o Pai do Zico, meu Pai, visita o Pai desse homem Senhor, joga por terra a fúria, a barreira, a buraquia, o impedimento, envia o teu anjo, toca nele, libertando, curando, sarando, dando livramento, faça o milagre, na vida do Pai do Zico, eu não sei qual é a necessidade, aleluia, dê-me nessa noite, mas eu creio no Deus, que visita, no Deus, que livra, no Deus, que fecha a boca do leão, no Deus, que repreende a morte, no Deus, que fecha a sepultura, porque a gata foi a morte, na vitória, aonde está a morte, a tua vitória, Jesus te venceu, na cruz do Calvário, derramou do Sam e Carbezinho, por mim, e pelos meus irmãos, que estão sempre apresentados, aqui nesta live, a lábia, maia, buquinerg, o monte, calamão, turicalassu, olha aí, meu Pai Adoricel, Maguetes, meu Pai, pedindo oração, pelo Rosinaldo, visita o Rosinaldo, meu Pai, visita ele, o Farnes, Leito, Donivaldo, a Doralice, meu Pai, visita toda esta família, toda esta casa, visita, meu Deus, quebrando o laço, repreendendo as enfermidades, repreendendo a opressão, meu Pai, as obras do inimigo, que venha cair por terra, pelo poder do sangue e de Jesus, ó Deus da glória, ó Deus maravilhoso, ó Deus poderoso, aleluia, papai e pai, servia, os anjos da cura divina, curando os enfermos, vai ser, meu Pai, repreender as enfermidades, aleluia, meu Pai, para atinar, é impossível, ó Deus da glória, pode ser impossível para o homem, mas para ti não há impossível, meu Pai, ó Deus da glória, vai queimando, meu Pai, as obras ocultas do inimigo, tudo que foi oferecido na mata virgem, na encruzilhada, no cemitério, a virar mar, nas cachoeiras, vai enviando os arcanjos de guerra, a de batalha, queimando, desfazendo as obras ocultas, do adversário, meu Pai, ó Espírito de Deus, alabadaraçaio, quebre as maldições, meu Pai, como diz o profeta Isaías, no capítulo 54, do versículo 17, dizer, no aparteado versículo, que toda ferrabeita preparada, contra as nossas vidas, não há de prosperar, então, meu Pai, eu creio, que as ferrabeitas do inimigo, tá caindo por terra, alabadaraçaio, buquinária, tem alguém aí, que tá sendo vítima, de bruxaria, eu vejo como, aleluia, você sentindo pontadas, nas costas, debiabá, e abuqui, nagasuri, queiminaia, mas hoje é a noite, da libertação, para a tua vida, Jesus tá quebrando, as obras, contábia, tá te libertando, dessas pontadas, que você tem sentido, nas costas, alabia, abuquiabá, é minha mãe, é a séria, abuqui, né, guiomão, de calamão, de hoje, tem essa pessoa, que tá sentindo, as pontadas, nas costas, pode testificar aí, colocando, sou eu, é biabu, e nero, guiomão, receba aí, a cura, receba aí, o livramento, receba aí, a libertação, ele é o teu pastor, e o bom pastor da vida, pelas ovelhas, ele disse, eu sou a porta, alabia, saia, minhas ovelhas, conhecem a minha voz, e me seguem, alabia, buqui, nero, guiomão, e canto do reminência, a beira, mantura, incriminada, olha aí, meu pai, o José Antônio de Métro, tá internado no hospital, envia os teus anos, ele pode tá na CTI, na UTI, se o senhor tem propósito, de cura, de vida, o senhor vai dar vida, porque a gata foi a morte, visita ele no hospital, cura aí, e liberta aí, e sai aí, e dê vitória aí, faça o milagre na vida dele, meu pai, de Biabá, e Abukiná, e biabá, e a séria, restaura a saúde dele, eu não sei, meu pai, se ele foi acidentado, o que aconteceu com ele, mas toca ali, e toca ali, e toca ali, e toca ali, e cura aí, e liberta aí, restaura aí, de meu pai, de Calamanaia, então recebe a irmã Lúcia, o livramento de Deus, viu, de Calabiabukiná, e o que Deus mostrou alguém aqui, que tá sentindo essas pontadas nas costas, e é obras ocultas, de Calabiabukiná, e o que Deus mostrou alguém aqui, de Calabiabukiná, e o que Deus mostrou alguém aqui, repreende a morte, devido a perecer, meu pai, para que o irmão Zico volte aqui, enquanto o testemunho, e o meu pai, que só o senhor é Deus, que verdadeiramente, o senhor é o Deus do impossível, ó Deus, teve aquele testemunho aqui do óbvio, que bateu a cabeça no poste, a cabeça dele se abriu, e os médicos desenganou ele, pela medicina, ele foi desenganado, e o senhor curou ele, e se verdadeiramente, esse testemunho é verdadeiro, eu faço prova de ti também, porque o irmão Zico, eu estou com fé aqui, e credo, que o senhor pode curar o pai dele, que o senhor pode trazer o pai dele de volta, que o senhor pode fazer um milagre na vida dele, eu faço prova de ti, meu pai, que o senhor pode fazer, meu pai, esse milagre na vida dele, Alabaabukiná, e a Bia Sabe, Alabaabukinérguiomonti, calamanturiquiminá, vai operando papai, ó Deus da glória, de abarassá, vem com essas pessoas, que vão passar por cirurgia, na mesa do hospital, meu pai, coloca tuas mãos, e não seja a mão do homem, mas seja a mão dos anjos, aleluia, operando, cureto, libertando, fazendo milagre, meu pai, ó Espírito de Deus, ó Deus da glória, visita, tá, meu pai, o Danilo, o Mota, a Benefitos do Ate, meu pai, quebra as algeiras, as correntes, as cadeiras, vai libertando, o irmão tá com dor nas costas também, liberta, meu irmão, meu pai, e decalamandaraçá, e o destimal dessas doutes, dessa seta, ó Espírito Santo, alabadaraçá, Deus tá curando alguém aqui de bronquite nessa noite, alabiabuknerg, o monte, e canto do reminá, e o Deus tá curando alguém de bronquite aí, decalabia fácil, terementia decalabuknerg, o monte, calabra fácil, derebiassá, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai curando, meu pai, vai tocando nos ouvidos, alabadara, abuquinerg, o monte, calassurikiminá, é minha manto, meu pai, visita os quatro cantos, meu pai, da terra, porque eu vejo o Senhor visitando alguém nos Estados Unidos também, meu pai, curando alguém lá, nos Estados Unidos, alababuknerg, 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 Espírito de Deus, vai operando, papai, vai curando, vai fazendo ópera, vai fazendo milagre, vai curando da dor de cabeça, meu pai, da opressão, toda a seta na cabeça, da mente, vai curando a dor no pescoço, a dor na coluna, a dor nos óculos, a dor no braço, a dor no joelho, a dor na perna, a dor no pé, vai bom, enfermidade, vai tocando, meu pai, tu és poderoso, tu és o médico dos médicos, meu pai, cu da liberta, sai do pé, com poder e glória, ó Espírito de Deus, alabababak, alababuknerg, alababuknerg, de Jesus, papai, quem está angustiado, oprimido, deprimido, pessoas que estão com vontade de se matar, meu pai, vai tirando esse demônio, vai repreender a morte, meu pai, vai embora, a morte, sai do medo dessa sua vida, sai do medo dessas vidas, vai curando, meu pai, cura agora, o gizá, 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 visita o patrinho, o Gustavo, a Cris, o Victor, vai curando, libertando, visita, meu pai, a irmã, ali, e liberta ela das crises, da ansiedade, vai fazendo ó, pra milagre, vai dando a vitória, ó meu Deus, 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 a Elisa Soares, meu pai, está pedindo oração pelo Jerônimo, por Alberto, para orar, para Rafael, por esta família, liberta de saúde, trago o reno, o revestimento, a restauração, traga a vitória, vai embora a enfermidade, meu pai, a dia, me filha aí, pedindo oração pela mãe dela, cura, liberta, sacra, de vitória, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, visita a Joé, e a meu pai, liberta a Joé, e a cura, liberta, sacra, de vitória, ele de bode, a sua casa, a sua família, e aos seus filhos, ao dobra, salda, virta, desacorrenta, faça a ópera, faça milagre, de vitória, ó Espírito Santo, Deus da glória, alabiaba, yabukinerg, yamanturik, minayasé, alamandarabaya, bukinayon, tem uma pessoa aí, que tá sentindo dormência, mas a dormência, que Deus tá me mostrando, é nos teus pés, às vezes seu pé fica dormente, decalamandarassayon, aleluia, Deus me mostra, é um problema circulatório, é biabukinerg, eu vou ficar alamanturik, minayas, e ele tá curento, viu, você que sentiu teu pé dormente, alabiabukinerg, amanturik, minayas, ele tá curando, visita da Yari Gomes, meu pai, cura da Yari Gomes, abençoe a gravidez dela, do começo ao fim, meu pai, guarda ela, debaixo do teu sangue, debaixo da proteção, abençoe toda a equipe médica, meu pai, e vai sim, meu pai, e a tata da Yari Gomes, abençoe ela, no nome de Jesus, do Senhor, alamayabiabukinerg, amanturik, minayas, alabiassayu, derebiabukinerg, eu montrikalassurik, minayas, alamiamanto, terra, calamanturib, kalabukinerg, eu fominayas, olha aí, meu pai, vai operando, a joébia, meu pai, cura ela, liberta ela, cobre ela com teu sangue, meu Deus, vai trabalhando, meu pai, visita, 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 visita Sebastião, meu pai, visita, 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 visita a família, o Celino, visita o Elias, visita o Sansão, visita o Paulo, visita, meu pai, no nome de Jesus, toda a família da minha irmã, joga por terra os pratos, lá, suas setas, os embaraços, cobre com teu sangue, vai dando livramento, meu pai, a paz do Senhor, irmão Luzimar, Espírito de Deus, eu creio no milagre, eu creio que o Senhor, vai curando as enfermidades do sangue, meu pai, vai curando pessoas que estão com problema, com hepatite, com diabetes, com meningite, pessoas que estão, meu pai, decalamandura e quiminada, aí sofrer, meu pai, passando no meu Deus, aleluia, pelo vale da enfermidade, pelo vale da sopra da morte, meu pai, vai dando livramento, a paz do Senhor, irmão Bete, ó Deus da gró, visita, senhor, visita, meu pai, visita mesmo, visita, 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 aleluia, meu pai, o fígado, pâncreas, os íquens, o coração, o pulmão, visita, agora, meu pai, de biabaia, buquina, gaia, biassai, vai curando, meu pai, da bronquite, da bronquionite, da asma, da fenômena, da covid, vai curando, pessoas que estão com problema, de arritmia, do no coração, meu pai, ponta, agulhada, vai curando, libertando, saran, vai fazendo obras, milapres e maravilha, visita o rival do meu pai, que está com dona coluna, o senhor é o médico dos médicos, meu pai, alabiabuquinerg, amanturik binaya, alabiabuquinerg, assai, o derementri, a paz do seu irmão Saulo, eu estou sem a bíblia aqui, meu irmão, se Deus mostrar algo, aí eu passo para o varão, tá bom, meu irmão, ou glória, vai sim, meu pai, quebra, 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 meu pai, o arco do valente, queima os carros no fogo, vai sim, despedaçando, meu pai, a lança do inimigo, é minha maia, seder, é minha manto, alabiabuquinerg, amanturik binaya, Espírito de Deus, vai sim, meu pai, trabalha, trabalha aí, meu Deus, em nome de Jesus, cura as doenças, de câncer, de caroços, de tumor, meu pai, amanturik binaya, a irmã ontem aqui, testificou, meu Deus, que saiu um pedaço de cá, e da boca dela, é como o senhor, meu pai, tirasse a tiroide, o caroço, que estava ali, meu pai, na garganta dela, vai curando, continua operando, sinais e maravilha, por bondade, por compaixão, por piedade, meu pai, amanturik binaya, tu és o Deus grande, amanturik binaya, amanturik binaya, amanturik binaya, remia maia sé, derebi abukinaya, alabi assai, deremi amanto, Espírito Santo, vai dando vitória, vai dando a benção, vai dando sim, meu pai, di amanto, ebi abai, abukinaya, deremi amanturik binaya, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, papai, vai abençoar na loucinei, meu pai, quebra a barreira, buraco, e o impedimento, devitória é, vai sim, meu pai, cura, 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 de saúde, abicionar, evanil, cura ela, liberta ela, saraela, devitória ela, visita o Ismael, meu pai, odeio os da glória, cura ele, liberta ele, e cobre com teu sangue, dê a vitória, meu pai, eu creio no milagre, na vida do Ismael, vencê, meu pai, já orei pelo doutor, já orei pelo Davi, malinei de bode, ó Espírito de Deus, alabiaba, yabuki, nagasud, já orei por eles, Espírito de Deus, Santo de Israel, vai curando, de calamaná, alabadaraçaio, Deus tá curando alguém, que tá com dor de coluna, viu, alabadaraçaio, Deus tá visitando alguém, que tá com dor da coluna, rebiaba, yabibu, quinergue, o monte, calamanto, terra, calaçura, e quiminaca, remiamanto, terra, calabria, canto, visita, meu Deus, visita, 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 vai operando, vai abrir as portas, os caminhos pros teus filhos, a porta espiritual pro esposo da Neuza, que vai pregar amanhã, usa ele como atalá, como vaso, meu Deus, lá pro profundo, no escondido, abençoa ele grandemente, meu Pai, visita ali, que está com bactéria no olho, meu Pai, cura ela, liberta ela, sara ela, aleluia, toca nela, com teu poder, com teu sangue, meu Pai, meu Deus, visita, meu Pai, a Elisete Reis, quebra a barreira, buraco, o impedimento, traga o renovo, alabadaraçaio, Deus tá te renovando, a Elisete Reis, de calamandai a séria, de libiabai a saio, derementia, espírito de Deus, vai meu Deus, cortando, meu Pai, aleluia, os laços do inimigo, aqui nesta live, alamiamanto, terra calabia, buquinergue, o monte calabra, calassuia, erimiamamia, buquinergue, assaio, derementia, alabadara, abajori, calamanturi, incriminar, fortalece a raiz dos cabelos, destas irmãs, meu Pai, que tem perdido o cabelo, que tem, meu Pai, sofrido com queda de cabelo, vai jogando por terra, as bruxarias, as magias, as feitiçarias, as obras contábeis, meu Pai, vai curando o câncer, o tumor, o mioma, vai curando agora, o câncer de próstata, meu Pai, vai curando agora, meu Deus, a anemia, a hepatite, vai curando o câncer, o câncer no sangue, meu Deus, a leucemia, vai bora, a leucemia, vai bora, a câncer no útero, o câncer na próstata, câncer no sangue, câncer na cabeça, câncer no esôfago, no pâncreas, no círculo, no pulmão, no corpo, na pé, vai bora, vai bora, vai bora, vai bora, vai bora, vai bora, vai por ele, meu Pai, por bondade, por compaixão, por piedade, nós estamos aqui, profetizando, meu Pai, a culpa, e a libertação, e o milagre, meu Deus, e o milagre, meu Pai, a paz do Senhor, Rosinha Pires, vai sim, meu Pai, trabalha, 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 vai sim curando, meu Deus, vai sim operando, vai sim sareiro, tu és o médico dos médicos, meu Pai, essa pessoa que está na UTI, na CPI, entre a vida e a morte, meu Pai, aleluia, vai calabar, e a buquiner, e a sá, e o meu Pai, trazendo a existência, aquilo que não existe, meu Pai, aleluia, o Senhor disse para Lázaro, Lázaro sai para fora, e Lázaro ressuscitou, meu Pai, já estava morto, já estava cheirando mal, meu Pai, ninguém acreditava, aleluia, meu Deus, mas o Senhor já havia prometido, para Maria e para Marta, essa enfermidade, não é para a morte, mas é para que o meu, seu nome ser glorificado, e o Senhor glorificou, meu Pai, ao quarto dia, qual Lázaro já estava morto, cheirando mal, o Senhor disse, tirar e aperta, e quando tiraram a perda, Lázaro saiu, meu Pai, porque o dono da vida, estava diante dele, chamando ele para fora, alabiabaia, buquina, gaçubia, e essa pessoa que está aí, meu Pai, já está descendo para o abismo, já está no vaso, na sombra da morte, ressuscita para a glória, do teu nome, traga a vida, atira do corpo, tira, meu Pai, essa pessoa que está em estado, terminar, meu Pai, alabiabaia, negra, e calamanturiquiminaia, traga a vida novamente, para a glória do teu nome, porque nós cremos no dedo do impossível, alabiabaia, sábio, e minha manto, terra, calamanturiquiminaia, e o meu Pai, e minha sábio, ele é o dono da vida, ele é Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a vida, alabadaraçaio, ele fecha e ele cura, ele faz descer a sepultura, faz tornar a vida, alabiabaia, e abiaçaio, ele é sim, o cordeiro de Deus, aleluia, Espírito Santo, Espírito de Deus, vai libertando as almas, questão oprimida, meu Pai, questão aprisionada, aquelas que estão perdidas, meu Pai, aquelas que, meu Deus, desgarrado dos teus caminhos, aquelas que se afastaram, uma outra hora louvar, uma outra hora pregar, uma outra hora visitar, uma outra hora evangelizar, uma outra hora estava falando do teu amor, mas veio o vento, meu Pai, e ele não, aleluia, suportou, meu Deus, se afastou da tua presença, dava novamente para tua casa, meu Pai, esses que se afastaram, esses que se desviaram, esse que uma outra hora, meu Pai estava na presença do Senhor, e por um motivo ou outro, meu Pai teve uma decepção, caído, meu Deus, se entregou ao mundo, do meu Pai, aí a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia, aleluia, aquele que está de pé, cuide para que não caia, a Bíblia, 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 o Espírito de Deus, trabalha, meu Pai, trabalha, guerreira, opé, faça milagre, aí meu Pai, empreende as obras, contrária, da Macubá, da Kibopá, do Cadombré, da Magia Negra, da Mesa Branca, do Voodoo, do Espiritismo, mudou o cultivo, vai bom, 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 sai a 10 das vidas, sai agora, demônio das dicas, demônio da bebida, demônio do Zé Pilim, do Enxucavel, da Maria Padil, da Sete Saia, Pombagim, vai bom, 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 vai bater e retirar, daí pega a tua bagagem, é uma ordem pelo sangue de Jesus, aquele que foi morto no cavalo, ele te venceu, é minha parte, 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 eu dei a vitória, meu pai, Espírito de Deus, vai bom, vai bom, vai bom, vai bom, vai bom, liberta-se das famílias que estão oprimidas do alto, vai bom, vai bom, enxucavel, demônio que leva pras drogas, vai bom, vai bom, vai bom, vai bom, vai bom, visita o Carlinhos, a família, o Lucas, meu pai, quebra as algeiras, as correntes, as cadeiras, vai dando vitória, vai libertando, meu pai, liberta o Isaías Ferreira, abençoa o casamento dele, a vida espiritual dele, e dê vitória a ele, os poderosos, os maravilhosos, visita o genio, o geniel, liberta da bebida, liberta das loucas, liberta da perturbação, vai queimando aí, meu pai, a vida do Isaac, do Rabi, da Geovã, do Santiago, vai destruir as obras do diabo, vai agora, meu pai, visita os casais, meu pai, vai visitando os casamentos, aquelas pessoas que estão, meu pai, agora, aleluia em luta, conjugar, é desavença, meu pai, são afrontas, são palavras, meu pai, que se levanta, para bater, para entistecer, para magoar, vai repreender o demônio, meu pai, que tem lutando, contra esses casais, de calar minha mãe, abuquinar, é minha mãe, aceder, e minha mãe, abuquinar, guiomundo, e calar, mandio, e quiminar, ó, espírito de Deus, deia vitória, meu pai, deia vitória, deia vitória, deia vitória, deia vitória, e a minha visitada lá, meu pai, que está rebelde, ela está com moto, está com atirote, de estar com câncer no útero, cura ela, liberta ela, sara ela, dê vitória ela, faça um milagre na vida dela, por bondade, por compaixão, por piedade, ó Deus da Grócia, vai operando o senhor, visita o Isaac, visita o Rabi, a Geovã e Santiago, quebra as barreiras, buracos, impedimento, envia o anjo da providência, o anjo da bênção, o anjo da vitória, é uma noite de vitória, meu pai, é uma noite de vitória, eu creio na vitória, meu pai, que é a Lábia Sá, que o senhor vai restaurar, casamento, vida conjugal, vida sentimental, o senhor vai abençoar, eu creio, meu Deus, a Lábia Bukinaga, que é a Bia Sá, que o Deremen, que é a Lábia Manto, Terra Calamante, o que Deus mostrou pra mim, irmão Paulo, aí é Deus provando a tua fé, Deus tá te provando, Deus tá provando a sua fé, a Lábia Maia Sé, a Lábia Bukinaga, a Manturik Minaya, a Lábia Sá, e o Deremen, a Dekalabriacanto, do Reminá, e o Espírito de Deus, vai trabalhando, meu pai, vai trabalhando, meu pai, a Lábia Bukinaga, a Lábia Sá, e o Derebiyabuk, a Lábia Bukinaga, a Lábia Sá, e o Deremen, vai operando milagre, aí papai, dê a vitória, dê a bênção, dê, Senhor, aleluia, a vitória, para a glória do teu nome, Senhor, eita, a glória, eita, rei dos, eita, santo do santo, entra, meu Deus, com a vitória, de Calamante, Jarebi, a Bukinaga, a Lábia 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 Bukinaga, está a vida conjugal, a vida sentimental, devitor aos casais, meu pai, e a Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, visita a mãe da Denise, meu pai, que está com depressão, meu pai, está com 86 anos, meu pai, não está comendo, ah meu Deus, a Lábia Bukinaga, a tua misericórdia, meu pai, alcança a vida adepla, Senhor, vai dando a vitória, vai operando, faça a tua obra, faça o teu milagre, vai visitando o Senhor, ó Glória, Espírito de Deus, visita o Theo Ferreira, meu pai, vai desse pai da santa, o meu pai, o inimigo, o adversário, as obras com cá, e a contabilidade do Theo, meu pai, de Calamã, de Oriquiminá, reprinde as calum, e a contabilidade do Theo, meu Deus, de Calamã, da Araçá, levanta ele, e fortalece ele, e renova ele, e reveste ele, e restaura ele, e a Labadaraba, Joriquiminá, Deus tá livrando a Itel, viu, de um acidente de moto, viu, de Calamã, Joriquiminá, e o Senhor jogando calúnia por terra, e contra a tua vida, a Labadaraba, Joriquiminá, a Labia Sá, e o Deremi amanto, terra Calamã, Joriquiminá, a Labadaraba, e a Buk, e a Sá, e o Deremi abuki, Espírito de Deus, visita a Érica, a sua família, seus filhos, seu esposo, o seu lar, vai dando a vitória, meu pai, vai abençoando, meu Deus, abre as portas de emprego, nesta live, pra aqueles que estão desempregados, meu pai, pra aqueles que estão cramando, pro Vitória, visita o Vitor Mota, meu pai, quebra a barreira, buraco, o impedimento, faça o milagre, na vida dele, assina a vitória dele, meu pai, assina a vitória, eu vejo a vitória sendo assinada, e Vitor Mota, receba aí, ele assina o papel para ti, meu irmão, repreende todo o mal, contra a vira do Juarez, repreende todo o vento, contra a vira do Juarez, e toda a enfermidade, toda a opressão, toda a perseguição, toda a seta, toda a retaliação, a poder do teu sangue, e paz do senhor Cristiano e Silva, o glória, o rei da glória, alamanduete, eu sou do canto do remente, a calamanturikminaya, alamandurikminense, de calamanturikminaya, aleluia, é ataque, né, Juarez, muitas vezes o inimigo, ele nos ataca com seta, né, aí tem que repreender, repreende em oração, que esse mal vai embora, em nome de Jesus, meu pai, tu és o Deus que abre porta, onde não tem porta, alamandurikminaya, abre as portas de emprego aqui, meu pai, tem pessoas clamando pela porta aberta, pela providência, pela prosperidade, pelo milagre da porta aberta, o senhor não deixa ninguém confuso, nem enganado, nem envergonhado, aleluia, a tua palavra diz que confundido, ficarão os nossos inimigos, aqueles que contender contra nós, tornar-se-ão como nada, como disse Jeremias, Jeremias disse, aqueles que contenderem contigo, tornar-se-ão como nada, é como nada, aqueles que pelejarem contra ti, vai sim, meu pai, de vitória, abre as portas para os meus irmãos, abre porta de prosperidade, de providência, de milagre, tu és o dono do ouro e da prata, tu coloca a mesa no deserto, meu pai, como o salmista Davi, ele disse, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com ódio, até que o meu cálice transborda, alabiabá iassá iu derebi assá iu, meu Deus está entrando na justiça aí, alabiabuqui, nagassurikiminávia, alabadara saio, meu Deus está revelando, que está entrando na causa da justiça, ele é o deus da providência, alabadara saio, ele está assinando papel na justiça, eu vejo aqui, não é emoção, não é emocionalismo, é preço no altar, alabiabuqui naguiomonte, kalassurikiminávia, deribia saio, ele diz ainda, eu sou juiz, alabiabuqui nagui, rebia baia saio, derebi assia, alabadara saio, ele assina o documento, remia maia buqui, neguiomonte, remia saio, derebi assaio, ele tira o impedimento, decalabai abuqui nagui, alabadara saio, derebi assaio, alabiabuqui, ele é o senhor dos exércitos, é ele que vai assinando os papéis aí, decalabai abuqui nagui, e te garanto a vitória desta lágrima, faça a prova com Deus, faça um voto com Deus, aleluia, e tu verás que ele é o senhor, alabiabuqui nagui, mas não faça um voto de todo, com muitas pessoas faz o voto, depois não paga o voto, alabiabuqui nagui, mas verdadeiramente, faça um voto com teu dedos, e verá que ele é o senhor, decalabai abia saio, alabadarabadara saio, ele tá mostrando aqui, que está abrindo porta de emprego, aí decalabandara saio, alabadarakandarabia, alabadara saio, derebi assaio, é minha mão do terra, calamandora e terminária, as obras contraia, que fizeram com o esqueleto, tá caindo por terra aqui, nessa noite, alabiabuqui nagui, eu fominário, tem pessoas que sentiam mal estar, aqui na oração, alabiabuqui nagui, eu fominário, e ele tá pondo por terra, a feitiçaria contra tua vida, aqui na lágrima, olha, pode ter feitiço com o osso, pode fazer feitiço com o esqueleto, ele é o Deus que quebra o feitiço, que quebra a magia, que quebra o satanismo, que queima o ocultismo, é ele que te dá a vitória, aí meu irmão, aleluia, alabiabia baia saio, derementria, alabaduribicalassurikiminaya, alamajurikiminense avaxia, ele visita tua mente, ele tira o nervosismo, dekabuqui nagaiabia saio, amonto e teu sou do canto do remédio, da calabacandarábia, é bia saio deira manto terra, tem alabiassai o cavalo, com varão guerreando abrindo porta, onde não tem porta, é bia saio deira minha manto terra, calabadaraça, e o derebita, ele tá guerreando hoje aqui, dekabuqui assa, e a derebia si, ele tá abrindo porta, dekabuqui nagaiabia, e o derebia si, ô glória de calamanto terra, calabadara saio, e minha manto terra, calabaria biassia, derebia si, de minha manto terra, calabaria buquinario, alabaduricalassurikiminaya, ai, meu pai entra com a providência, abençoa Jaqueline Gou, e joga por terra fúria, levante a perseguição, acerta o mal, joga por terra as obras, contrapia devitopia, alabadara saio, vai fazendo a reviravolta financeira, na vida da Jaqueline Gomes, alabadara saio, remiamanto terra calassurikiminaya, alabadara saio, eu vejo Deus colocando um temor, dentro de ti, Jaqueline Gomes, eu vejo Deus entrando dentro de ti, colocando um temor, decalabia buquinario, ele vai fazer uma reviravolta financeira, na tua vida, alabaduricalabukinergiumonte calamandara saio, ebiabukinagasurikiminaya, ele vai te mudar, da onde a irmã tá, pra um outro lugar, viu, debatia buquinaya, ebiassakio, deribiasi, eita, agrópia, decandarabakalassurikiminaya, Espírito de Deus, alemiamanto terra calabia baia, biassakio derementia, canta, em minha maia sede, em minha maia suia, sede calassurikiminaya, eita, agrópia, meu pai, tu és o dono do ouro, é o dono da prata, é o Deus que multiplica o azeite, que multiplica a farinha, é o Deus, meu pai, que vai além do que nós pedimos, além do que nós pensamos, vai visitando as carteiras profissionais, os currículos, meu pai, tu já mostrou abrindo porta, tu já mostrou entrando nos papéis, nos documentos, na justiça, entra no NSS, na aposentadoria, entra na causa trabalhista, entra no calabiaba e abuquinar, aleluia, meu pai, nesta causa judicial, meu pai, eu vou julgar o homem, aleluia, é criminal o homem, entra aí, meu Deus, da própria, nesta causa da herança, aleluia, faça uma obra, faça um milagre, traz a existência, aquele que não existe, porque é o senhor que é a fonte das águas da vida, e o senhor vai nos enxugar, de todos os ossos, óbvios, todas as lágrimas, e vai nos apacentar, para esta fonte, e vai dizer, vique bendito do meu pai, foste fiel no pouco, no muito, te colocarei, entra no gosto do teu senhor, eu creio, meu pai, alabiaba e abiaçá, e o derementir, que aquele que é fiel no pouco, no muito, o senhor vai colocar também, meu Deus, decalamã e abiaçá, e o curaia José, falo, se é meu pai, coloca tuas mãos sobre essa, repreende a fute, a barreira, a buraquia, decalamã, é toda a dor de cabeça, toda a pressão, toda a seta, toda a magia, a caia por terra, visitar o maluzimar, meu pai, a bebê, joga por terra as afrontas, perseguição, a seta, o inimigo, meu pai, de biabá, e abuquinar, liberta o esposo dela, das drogas, do álcool, dos vícios, desacorrenta, faça a obra, repreende a fúria do inimigo, abre as portas pra tua filha, faça o milagre, meu pai, para a grota do teu nó, óbvio, socorre agora, quem tá no deserto, meu pai, socorre quem tá no deserto, meu Deus, quem trabalha como autor, como registrado, de carteira assinada, visita essa empresa, visita agora, meu pai, esse homem, que trabalha por conta própria, que aleluia, que tem uma empresa, é microempreendedor, é comerciante, abençoa o comércio dele, e prospeta, multiplica o azeite, a farinha, entra com a providência, faça o milagre, meu pai, eita, glória, envia cliente, assina os contratos, meu pai, essa pessoa que trabalha com venda, começa a assinar os papéis, meu pai, e prosperar grandemente, meu Deus, em nome de Jesus, o Nazareno, em nome de Jesus, o Nazareno, eu creio no milagre, em nome de Jesus, meu pai, abençoa a venda da casa, da mãe da Lívia, a irmã Adriana, que clama pela venda da casa dela, meu pai, o pastor Santiago, o bisselho da Araelza, que clama pela venda da casa, meu Deus, assina os papéis, entra com providência, sim, meu pai, a irmã, senhor, o missionário Acheita, que clama pela venda do terreiro, pela venda do caminhão, entra com providência, meu pai, na Fênix Marmorari, é um rã, o prosperão, o repreender, o devorador, o migrador, o destruidor, repreendendo, tranca-rua, a inveja, solucionando os problemas da tua filha, abençoa o pastor Santiago, o missionário Acheita, cuidando dele, da saúde dele, da saúde dele, tá dando vitória, sim, meu pai, tem pessoas aqui, que quer comprar, meu Deus, uma casa, quer comprar um carro, alabadarabiabuki, nagasuri, Deus mostrou alguém aqui, que quer comprar um celular, e Deus tá entrando com providência, e decalamanturikiminaya, alabadarassai, você tá pedindo uma quantia deus, para comprar um celular, e Deus tá entrando com a providência, pra você comprar um celular, viu, ele tá entrando com providência, debiabuki, nergiomonte, calamanturikiminaya, ebiassai, e o debiabuki, nergiassia, decanto do reminá, viu, vem da casa da cibita, meu pai, visita ali, dinipereira, quebra barreira, buraco, o impedimento, entra com milagre, entra com a prosperidade, entra com a providência, meu Deus, alabadabuki, tem pessoas que querem comprar, carro, quer comprar moto, quer comprar uma loja, quer comprar um comércio, quer comprar uma máquina, sim, meu pai, abençoa o ateliê da José, de Nova, entra com a prosperidade de ouro, o repreender na inveja, o tranca rua, entra com a providência, meu pai, visita, meu Deus, visita, visita a casa do Danilo Lir, entra com providência, com milagre, com prosperidade, com providência, em nome de Jesus, abençoa a salada, abençoa o teu povo, abençoa a sua igreja, é a live da Vitória, meu pai, eu creio na Vitória, que o gigante está caindo por terra, tem embaraço financeiro, aí que Deus está tirando na vida de pessoas, é porque o Espírito de Deus me revela, ele está tirando embaraço financeiro, tem pessoas que vão acordar pela madrugada, viu, presta atenção aqui, presta atenção aqui, na revelação, presta atenção na revelação, tem pessoas que vão acordar na madrugada, porque o Senhor vai te despertar para a oração, alabadara sábio, ele tem um particular, é mais de uma pessoa, ele tem um particular contigo na oração, e ele vai te despertar na madrugada, vai tirar o teu soco, para você orar, para você clamar, para você buscar, Espírito Santo da verdade, vai operando aí, meu Pai, abençoa os teus pequeninos, abençoa esse ó, essa mulher que tem chamado, que é um pregador, que é uma pregadora, que é um levita, que é um evangelista, que leva a tua palavra, que marcha na terra, que faz a tua obra, sim, meu Pai, levanta os teus pequeninos, tem vaso aqui, meu Pai, escolhido, levanta, meu Pai, decalamandara sapio, dá um despertamento, dá um renovo, dá um revestimento, restaura, faça coisas grandes, meu Pai, e até mesmo esta unção, que está em mim, derrama esta unção, nos teus filhos, para que eles também, meu Pai, profetizem, aleluia, eu sou o culto, e eu sou o libertos, cativos e os oprimidos, no nome de Jesus, meu Pai, decalamandara sapio, alamia bukiner, omonti, calamandari, tem pessoas aí, que vai ver o clarão, na madrugada, tu vai ver o clarão, e o senhor vai mostrar o anjo, para você, na madrugada, alabia bukiner, guia saio, deribia saio, viu, tem pessoas, que vai ver um clarão, aí na madrugada, é o senhor te visitando, é o anjo de Deus, decalamiamanto, alabia bukiner, nagasuri, kimina, alabadara sai, tem pessoas querendo resposta, Deus vai revelar no sonho, também, alabia bukiner, guio, e canto do reminá, Deus vai revelar no sonho, também para você, decalamandari, kimina, meu Deus, visite o meu irmão, meu pai aí, ele pede oração pela família dele, é o iolo, iolo gi, abençoa toda a casa dele, toda a família dele, todo o lar dele, entra com a providência, entra com a prosperidade, entra com a libertação, entra com a culpa, alabadara, abajurikiminaya, alabadara, biobukiner, guia saio, o senhor está me revelando aqui, que ele vai despertar pessoas, do sono da indomência, Deus falou comigo, vou despertar, estou até sentindo arrepio, que não pode ficar falando, estou arrepiado, é, mas o senhor falou comigo, vou despertar do sono da indomência, alababukiner, nagasurikiminaya, tem pessoas que estão dormindo espiritualmente, alababukinergiminaya, alabadara saio, e ele vai te despertar, viu, decalamandari, eu sou do candarápia, alabadara saio, alababukinergumonte, tem pessoas que estão pedindo aí, benção para Deus, mas Deus está falando comigo, que ele quer uma posição de ti também, alababukinergum, edribiabukinergum fominayum, tu quer a bênção, tu quer a vitória, alabadurikiminaya, alababukinergum, mas ele também quer uma posição, aleluia, a mais de você, ah, eu estou posicionado, ele quer algo a mais de ti, alababukinergumonte, alababukinergumonte, ele quer a vitória, ele quer algo a mais de você, decalamanduri, ele quer te despertar, alabiamanto terra, calabia saio, derementria, alamanduri calassuri, quiminaya, o Deus da glória, de calamanto, de calabraia, de biassáio, derementria, de canto, rebiabukinergum, eu sou do canto do remenca, a paz do seu pastor Roque, o glória, decalamandia sé, alamanduri quiminaya, de alguma forma, Deus está visitando pessoas aí nos Estados Unidos, rebiabukinergum, rebibukinergum, quiminaya, remenca, receba aí a cumpra, a libertação, a fortaleza, o renovo, o revestimento, aleluia, a libertação e a cura para a glória de Deus, alamanduri quiminaya, ô glória, eita mistério, eita Deus, decalamanduri quiminaya, alamanduri biquiassáio, eu sou, a revestimento aqui na live, a renova aqui na live, a espadas que Deus está colocando na mão de pessoas aí na live, alabiabukinaga suya, derementiadecanto do reminayo, de miassáio deramanturi quiminaya, há pessoas aí com dom enterrado, que Deus quer desenterrar, darabadarabajoribicandarabia, remiamanto terra calamanturi quiminense, derebiacica, ô glória, decalamanto terra calamanturi quiminaya, derementiadecalabacalassuri quiminaya, oriandarabaya, biabukinaga suya fuminaya, derebiacica, ô glória, decalamanturi quiminaya, alamanturi quiminaya, Deus está confirmando, aí o dom de cura para alguém, alguém disse assim, confirma meu pai, o dom, tem pessoa aí pedindo o dom da cura, e pedindo para Deus confirmar, e Deus está dizendo que ele está confirmando o dom da cura aí na tua mão, viu, decalamandarassáio, tu está pedindo o dom da cura, decalamababukinaya, derebiabukinergassáio, derementiadecalababukinaga suya, quiminaya, alabababukinaga biabukinaga suya, quiminense aváxia, derementi, eita Deus da glória, visita o rival do meu pai, cura ela da dor da coluna, sara ele, liberta ele, fecha a boca do leão, abençoa aí, Deus mostrou aí, Deus entrando com providência para comprar celular, colocando o dinheiro na mão de alguém para comprar celular, recebe aí também, é, diaconis e Isabel, meu Deus supra a necessidade, para ela comprar um celular novo, para a glória do teu nome, faça milagres, meu pai, faça obras, dê vitória para o teu povo, rebiababukinaga, derebiassáio, dê a benção no nome de Jesus, amém, amém, meus irmãos. Chegamos no final da live, chegamos aqui, aleluia, até aqui nos ajudou o senhor, a paz do senhor missionário Acheida, né, apresentei aí, a, a Fênix Marmoraria, o caminhão, o terreno, e deixa Deus trabalhar, é isso aí, busque no monte, e Deus, alabadarassáio está fazendo obra, alabajoriquiminá, ele está repreendendo a inveja aí dentro do teu lá, viu, missionário Acheida, de calabadarassáio, Deus está repreendendo a inveja dentro do teu lá, de biababukinaga, alabadarassura, ele manda dizer aí, que ele está te renovando, que a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira, Deus tá mexendo em papéis aí na justiça viu Ele tá assinando ainda a vitória judicial aqui na live Ele já tinha revelado, revelou novamente aqui Tem duas pessoas que estão aqui que vai receber a mensagem da causa ganha viu São duas pessoas que estão aqui na live que vai receber a mensagem da causa ganha Diz o senhor Em nome de Jesus abençoa o teu povo, tua igreja, os teus servos, os vasos Abençoa meu Deus os profetas, os pastores, os evangelistas, as missionárias Abençoa as ouvidas e abençoa os teus pequeninos Supra as necessidades de todos eles meu pai Ó Deus da glória, abençoa aí meu, a casa do José Maria, a de Vitória, a de Livra aberto, fecha a boca do leão E abençoe para a glória de Deus, amém Amém meus irmãos, chegamos no final da live Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos Que Deus abençoe ricamente com a benção sacudida, recalcada, transbordante Que venha ser uma semana abençoada de Vitória Para mim, para você, para todos nós No nome de Jesus, amém Vamos orar, Hélio Rocha O que Deus mostrar aqui, nós vamos mandar aí, amém Eu profetizo a viagem aí, para a glória de Deus Prepara a viagem para o teu servo, meu pai De Calamandara Sá Assina a vitória dele para a glória de Deus Alamandura e que minência vácia Deus está tirando um embaraço financeiro aí, Hélio Rocha, viu Deus está tirando um embaraço financeiro aí, do teu Calabia Sá Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seus projetos, seus negócios Amém Que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz e te dê a paz Que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz e te dê a paz Que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz e te dê a paz E abençoa a Lenice Queiroz com toda a sorte de bênção e de vitória O Senhor não dispensa ninguém de malvazia Dê a cura, a libertação, o livramento, a providência na vida da tua filha, no nome de Jesus Amém A paz do Senhor, graça e paz, a paz de Deus, meus irmãos Amanhã nós estamos aqui às 10 horas, amém Fique com Deus, um beijo no coração dos irmãos A paz do Senhor, graça e paz